Eu quero te dizer, eu quero te amar Azul é seu manto, branco é seu pé Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Jesus, eu sou o fim, eu também estou Azul é seu manto, branco é seu pé Mãezinha, eu quero te ver lá no céu 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 Venha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, 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 eu quero te ver lá no céu No céu Oh man, amorosa De todas as graças Senhor, amorosa De todas as graças Do céu Oh menina, amorosa A nossa esperança A tia coroa Nossa esperança Oh man, amorosa De todas as graças Oh man, amorosa De todas as graças Do céu Oh man, amorosa De todas as graças Oh man, amorosa De todas as graças E todas as graças De todas as graças Do céu A tia coroa As flores sorridas, a força completa, as flores sorridas, a vida intensa. Oh mãe amorosa, de todas as graças, Senhor amorosa, de todas as graças, Senhor amorosa, de todas as graças, Senhor amorosa. Oh mãe amorosa, de todas as graças, Senhor 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 amor mundo! Viva! Viva os festeiros! Viva! Viva todos os trabalhadores da festa! Viva! Viva as crianças! Viva! Quem mais? Viva! Viva! Tudo no coração de Maria para o coração de Deus! Então, hoje, nessa festa, vamos trazendo todos aqueles que estão trabalhando aí, aparecendo ou não, escondidos ou não, todos aqueles que fizeram um pouquinho do seu suor, do seu trabalho, do seu amor, para que nós estivéssemos aqui assim, celebrando e agradecendo, crescendo, aprendendo e amando os mesmos. Ave Maria! Tira de graça que o Senhor é conosco, bendita seus vós e transgurentes, bendita o fruto do nosso Mestre Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Vamos consagrar-nos todos a ela mais uma vez, vamos consagrar a nesta casa, este trabalho todos nós, estas crianças os nossos filhos e filhas para que cresçam saudáveis com vida, com fé e alegria consagrar a nossa vida com Deus